Foi exatamente aqui, nessa ladeira, em uma das avenidas principais do Conjunto Jardim, que o trídeo desgovernado matou duas crianças e deixou várias pessoas feridas. No chão, as marcas de sangue foram cobertas por areia. De acordo com informações da população local, mais de 20 pessoas ficaram feridas. Um ainda se encontra no Hospital de Urgência de Sergipe, na Unidade de Tratamento de Queimados. Anderson Bezerra Soares da Silva, de 12 anos, e Isaías de Oliveira Lessa, de 11, morreram com ferimentos graves por conta do atropelamento. Cheguei lá, falaram assim, que ele estava no carro da polícia para cima e para baixo, porque não tinha nem ambulância, e eu, pequeno e doido, com o meu carro para cima e para baixo, e não encontrava essa viatura, e meu filho respirando ainda. O secretário de Comunicação Social do município, Henrique Matos, afirma que a prefeitura está prestando todo o apoio que as famílias necessitam. Nós estaremos dando tanto apoio judicial, como apoio também de saúde e social. Dentro desse social, nós temos assistentes sociais e temos psicólogos, que estarão acompanhando todos os casos, todas as famílias.